Brooklyn, 1902. Minha vida de garoto foi uma porcaria de segunda mão. Mas até eu adorava quando chegava o Natal. Como se escreve repolho? R-E-F-O-L-E-G-O. Valeu, repolinho. Cris, Cris, olha que bicicleta maneira. É mesmo? Cris, o que vai colocar na sua cartinha? Não vou escrever pro Papai Noel. É coisa de criança. Eu não ia escrever carta. Porque a única coisa que eu queria era um salvinho. Ter um salvinho significava que você podia ouvir música ruim e ninguém precisava saber. Espalhei bilhetinhos pela casa toda. Eu tinha certeza de que a minha mãe já tinha sacado a mensagem. Como eu só queria um presente, eu sabia que eu ia ganhar. Ia ser o melhor Natal da minha vida. Esse Natal conta aqui em ter. É, talvez não chegue a tanto.